Olá, tudo bem? Jaysson Moraes aqui do Livro Arte Triunfar e estamos aqui em mais um vídeo. Estou aqui no município de Correia Pinto, estou aqui com o Pierre. Vamos saber um pouco mais sobre sua história, saber um pouco mais sobre seus planos para o município de Correia Pinto. Pessoal, eu quero pedir para você que está me conhecendo agora, eu sou o Jaysson Moraes, eu sou o primeiro escritor de autoajuda da Serra Catarinense, eu sou o escritor que jamais vendeu livros da história da nossa região. Dentro desse canal aqui tem mais de 160 vídeos para ajudar você a ter uma vida melhor, tá bom? Se inscreve nesse canal, deixa um like. Eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo no Grupo da Família, no Facebook, para que a população de Correia Pinto possa ter acesso às propostas do Pierre, tá bom? Seja muito bem-vindo, Pierre. Eu gostaria que aqui você começasse contando um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Olá, Jaysson e a todos os nossos internautas que nos acompanham através das redes sociais e principalmente do YouTube. É um prazer receber você aqui, Jaysson, para a gente trocar um pouco de informações, de história, como você diz. E as pessoas, na verdade, me conhecem há muito tempo. Eu nasci aqui em Correia Pinto, meus avós são praticamente os fundadores da cidade, junto com outros moradores da época. E eles começaram a cidade e, desde então, venho desenvolvendo a minha vida com uma série de serviços, né? Faculdade, trabalho, trabalho social, até que aí, aos 42 anos, resolvi ingressar no mundo da política. Pensando justamente em colaborar para que a gente tenha uma cidade e um município melhor, né? Muito bem. Você pode falar um pouco da... Gostaria que você falasse um pouco da sua família, da sua trajetória, um pouco mais sobre isso. Bem, a minha família, né? Eu sou casado com a Ironilda Moraes Souza Alves, pai do Jean e da Bianca, que são casados aí com o Roberto e a Emily. Tenho dois netos, né? O Oliver e a Laura. E a gente sempre teve esse laço familiar muito forte, tanto por parte do meu pai, quanto por parte da minha mãe, né? São pessoas que sempre estiveram ativas na comunidade. E esse exemplo de trabalho social, de honestidade, de dedicação às cidades, às pessoas, a gente trouxe de berço, né? Como característica muito forte é a questão da honestidade. Então, eu me sinto bem por fazer parte desta família, mas também da grande família de Correia Pinto. Muito bem. Com toda essa trajetória, todo esse currículo que você tem, essa trajetória bonita, eu gostaria de perguntar pra você, por que você deseja ser o prefeito desse município? Assim, as pessoas pensam que isso é um sonho, né? É um desejo, mas na verdade, ao longo dos anos, eu fui trabalhando em diversas entidades sociais, fazendo trabalho voluntário, e eu sempre percebi que muita coisa poderia ser feita. e esses trabalhos que geralmente dependiam da administração pública. E chegou um momento que eu parei de ser aquela pessoa que apenas critica e resolvi colocar meu nome à disposição pra dentro das minhas condições e capacidades, né? e conhecimento de vida, contribuir também pro desenvolvimento da cidade. Muito bem. Pra nossa população de Correia Pinto, nós sabemos que, a partir do ano que vem, a gente tá saindo de uma pandemia, a gente tá saindo de uma crise, e a gente vai precisar de bons governantes a partir do ano que vem. Eu acredito que as pessoas têm que levar muito a sério essa questão do voto a partir do ano que vem. Qual que é a base das suas propostas? O senhor ser prefeito, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, qual que é a base das suas propostas? Bem, a nossa base da proposta são as pessoas. E é claro que isso envolve uma série de ações. Primeiro, a gente vai ter que ver como vai se comportar a questão da arrecadação. A gente não sabe se, em função da pandemia, nosso orçamento vai ser o mesmo, se vai diminuir ou não, né? Mas nós temos aí uma preocupação muito grande com a geração de empregos. Essa, eu acho que talvez é a maior preocupação do município. Mas não só isso, a gente percebe que a cidade precisa de alguém que motive, que lidere, que inspire, que renove, que traga esperança, mas não só isso, que isso se transforme em atos, em obras, em desenvolvimento não só urbano, mas também pessoal. Muitas pessoas ainda têm dificuldades, nós temos pessoas na miséria e nós temos um problema muito sério de estradas, tanto no interior quanto das ruas, na cidade. Problema com saneamento básico, problema na área de saúde. Enfim, tem uma demanda muito grande. A gente colocou isso. Fomos pioneiros em imprimir o nosso plano de governo. Alguns candidatos fizeram isso para cumprir tabela, né? Perante a justiça eleitoral. Mas nós fomos além. Mandamos fazer, vamos entregar para praticamente todos os moradores, disponibilizando-nos via rede social, mas também imprimimos o nosso plano de governo. que aí está descrito as principais metas que nós temos, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, mobilidade, obras, segurança, esporte e assim por diante. Então as pessoas que tiverem um pouco mais de interesse poderão adquirir conosco, ou também aí a gente pode mandar via WhatsApp, Facebook. Muito bem. Quando você fala aí, dá um destaque para a gente aí de alguma coisa que faz muito sentido para a comunidade e faz sentido para você também, Pierre? Eu vejo assim, nós temos, em cada área você tem uma coisa específica, né? Mas vou colocar na questão da mobilidade urbana, que parece um nome bonito, né? Mas que na prática afeta diretamente as pessoas. Nós temos moradores do bairro Planalto, lá da Coab, de cima. Temos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, do Ponte de Canoas, que são muito distantes do centro da cidade. São pessoas que precisam ir receber seu benefício, precisam ir na farmácia adquirir um medicamento, ou até vir no próprio comércio e não tem veículo, não tem condições de fazer isso. A nossa ideia é implantar um sistema de transporte municipal entre os bairros, passando pelo hospital, passando pelo bairro Ponte de Canoas, enfim, fazendo o circo pela cidade de forma gratuita, transporte público municipal gratuito. E a gente vai implantar isso. Não sei quanto tempo vai levar, tem que adquirir ônibus, fazer concurso público para a contratação de motorista, né? Mas a gente vai implantar isso. Outra questão que a gente vê com uma certa preocupação é a questão da dignidade das pessoas quando tem que levantar 4, 5, 6 horas da manhã para ir para uma fila do posto saúde e pegar uma ficha de consulta. E hoje, com a tecnologia, você pode fazer isso através do celular, você pode fazer um ajuntamento de consulta sem sair de casa. Então, essa preocupação de usar a plataforma digital em benefício da comunidade, da transparência, da requisição de serviços via sistema eletrônico é uma coisa que a gente pensa seriamente em implantar. E não só isso, né? Às vezes, a pessoa de idade não tem essa facilidade com o celular, com a tecnologia, mas os filhos têm, os netos têm. Então, é um serviço que eu tenho certeza que vai impactar positivamente na vida de todo mundo. Muito bem, muito bem. Nós sabemos que o município de Carrapinto, hoje, o pessoal, ele arrecada mais ou mais de 4 milhões. O prefeito, ele é um gestor de mais de 4 milhões de restos por mês, são mais de 400 funcionários, mais de 400 famílias que sobrevivem dali. Pergunto para você, Pierre, como você pretende montar a equipe de governo que vai te ajudar a fazer a linha de frente a todo esse trabalho? Nós temos um grande diferencial, o Jaysson, e até quero dizer que você vai participar diretamente durante os 4 anos. Opa! Não você, mas o nome, né? O nosso vice-prefeito, o nome dele é Jaysson. Ah, Jaysson! Tá bom! Então, você vai fazer parte da nossa administração. Mas nós temos uma proposta que é um diferencial muito grande. Nós não fizemos proposta, promessa para ninguém, não temos rabo preso com nenhum político, não temos político de estimação, não temos rabo preso, como eu falei, com ninguém. E nós temos a liberdade de escolher pessoas qualificadas, técnicas, e que tenham, acima de tudo, essa boa vontade, essa atenção, a humanidade no tratamento com as pessoas. Então, nós vamos fazer um quadro enxuto e de pessoas técnicas. Colocou lá, não deu conta, não deu certo, algum problema, você tem a liberdade de fazer a substituição das pessoas que forem contratadas, para exercer os cargos de secretaria. E não só isso, valorizar também o servidor público, nós temos servidores públicos muito bem qualificados e que podem suprir esses quadros de secretaria. Muito bem! E qual o maior desafio que você julga, ou um dos desafios que você julga que o município de Correapinta enfrenta hoje? Nós temos aí a questão, é claro, a pandemia afetou toda a nossa economia, então nós vamos ter que investir forte na questão de geração de emprego. A nossa intenção é criar um polo industrial, também uma incubadora empresarial, onde as pessoas possam iniciar seu pequeno comércio, sua pequena indústria, prestador de serviço, sem pagar aluguel, sem pagar despesa de contabilidade, sem pagar impostos, até que elas estejam num nível que elas possam depois entrar no mercado de trabalho com todo o conhecimento e com toda a informação necessária. Nós temos, além disso, essa dificuldade da pandemia que infelizmente voltou a crescer em função da irresponsabilidade de alguns políticos que estão promovendo reuniões, estão promovendo churrascos, estão promovendo passeatas e de uma forma totalmente irresponsável. Não só isso, eu acho que nós temos que ter um outro desafio que é ter um olhar que a administração não pode ficar isolada das pessoas. nós temos que aproximar a administração das pessoas, envolver empresas, entidades e todos unidos em função de uma causa em comum. Cito isso, por exemplo, a gente pode ir num bairro, fazer um mutirão com todas as entidades, com todas as pessoas, porque nem sempre o poder público sozinho vai conseguir resolver os problemas. Mas tenho certeza que com a participação de todos será possível. muito bem, nesse momento eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, alguma coisa que você esqueceu de comentar que você fala direto com a população. Olha, se fosse para falar a gente teria muita coisa, mas talvez como é um período eleitoral a gente não pode deixar de colocar algumas considerações. A gente respeita os demais candidatos, todos eles já contribuíram de alguma forma ou de outra em administrações anteriores, mas eu vejo que o momento é de renovação e a nossa chapa é a renovação. Nós temos as melhores propostas, pessoas qualificadas, preparadas, com experiência de vida e a gente sabe que o canudo não é o que faz a diferença. O canudo te habilita para uma profissão, mas o que conta na administração pública é o teu conhecimento com as pessoas, a habilidade política, os contatos políticos. Nós temos um contato muito grande com a deputada Carmeza Anoto que propicia a vinda de recursos para o município e agora está nas mãos, como eu sempre digo, está nas mãos de Deus e nas mãos do povo fazer a sua opção. Se você acha que está bom com os atuais governantes, com os atuais políticos que sempre tiveram aí ao longo dos 20, 30 anos, vai votar para eles. Se você acredita numa cidade melhor sem medo de votar em A e B, procurando aquilo que é o melhor para a cidade, você com certeza vai escolher Pierre Jays no número 23. está bom, muito bem. Nesse momento aqui estamos chegando na parte final, eu gostaria que você fizesse as suas palavras finais e qual o futuro que você espera para a nossa cidade? Jays, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o espaço que você nos concede aí no teu canal do YouTube, espero que você atinja cada vez mais sucesso e dizer que a gente só sonha com uma cidade melhor. Eu sempre tenho dito, alguns dizem que eu não devo falar isso, mas eu sei que nós não somos o salvador da pátria, não vamos resolver todos os problemas da cidade em quatro anos, mas uma coisa eu tenho certeza, nós vamos trabalhar e muito, e muita coisa nós vamos fazer, porque correr a pinto pode muito mais. Tá bom, muito bem. Pessoal, para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero agradecer você e compartilhe no grupo da família nas redes sociais para que essa mensagem possa chegar o mais longe possível. Tá bom, gente? Se inscreve nesse canal, deixa um like e vem com a gente. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Um abraço, até a próxima.